Olá pessoal, tudo certo? Estava eu aqui entrando no site do Wikiloc pra jogar a trilha que eu fiz no Strava Roots pra fazer amanhã E o que aconteceu? Eu me deparei com isso aqui Do you want to try the app for anyone else? Ou seja, você quer testar as novas funcionalidades do Wikiloc antes de todo mundo, antes de ir pra versão final no Google Play Become a beta tester Eu já sou beta tester Mas vamos lá ver iOS ou Android? Android Mais aqui, ó Não, YouTube não Play Google Play Vou mostrar aqui, ó O Wikiloc Wikiloc Ué Ué Ué, mas eu era Beta tester Vamos ver aqui Eu sou um beta tester Eu sou um beta tester Vamos lá Eu sou um beta tester Ué, você recebe update Navigation, already Have installed I don't have the GPS installed Download Take care of the You receive the update Now welcome to testing program Owner Wikiloc Outdoor Se você não tem o Wikiloc O app do Wikiloc Você pode Tá Beleza Eu não quero o livre program Porque eu acho muito interessante Uma coisa que eu não ia fazer Acho necessário Mas Vamos ver como é que é EOS beta Você pode editar Você pode editar Atresno Na Você pode fazer isso offline Ah, test flight Você tem que instalar essa Geringonça Chamada test flight Que é um lixo E aí você Bom Para quem é best tester Do IOS Boa sorte Que lixo Bom Isso pessoal Então quem quiser Estão disponibilizando Devem estar querendo mudar Alguma coisa grandiosa No Wikiloc Parece que é o Pacote de Navigation Pack Tá Vamos lá voltar Não Android Android E bora Bora pro Android Certo Certo IOS Boa sorte Cat Wikiloc Boa sorte Então Muito em breve Eu vou estar recebendo Uma nova versão Parece que eles estão Querendo mexer no Navigation Pack Mudança Tal É Vai pesar um pouco no bolso Bom Meu preço só em 2020 Porque eu já tenho Navigation Pack Até Dezembro 2019 Eu tive que fazer um vídeo explicando como é que Como é que compra o Navigation Pack Usa o seu saldo na Google Play Ou no cartão de crédito Cadastrado na Google Play Paguei E paguei Nove Nove Reais Pode chegar até Dezesseis Vai quinze noventa e nove Dezesseis Por ano Então É isso Você aperta a testa do Wikiloc Deixe aqui embaixo seu comentário O que você achou E a gente vai para a vinheta do final do vídeo Até mais Chegamos ao fim de mais um vídeo do conteúdo animal.com.br Se você gostou Se inscreva no canal aqui à esquerda Ou visite nosso portal sobre a demais À direita vão ter Link para dois vídeos Um que o YouTube acha Que vocês vão gostar Outro último vídeo que eu postei no canal E um link aqui para se inscrever Comentários deixem aqui embaixo E até o próximo vídeo Fui